Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletronicaparatudor.com É o seguinte, a gente gravou um vídeo aí anterior, talvez o antes do antes do antes, sobre inversor Naquele vídeo a gente usou um 4047, um CI CMOS 4047 Seguinte, por que não deu continuidade nisso Rodrigo? Porque eu senti que aquele CI, cara, era muito sensível A forma de onda dele era bacana, mas ao colocar conectado a um transformador de saída É isso que eu tinha que falar pra vocês, por isso não segui adiante Bom, procurei circuito, elaborei circuito e moral da história Desenhei alguma coisa baseada em outros, não fui eu que desenhei desde o zero, falo desde aqui Mas baseado no CI TL494 Qual CI é esse, Rodrigo? Bom, eu não vou pegar aqui agora Ou melhor, vou pegar, aguenta aí Uma placa de fonte PC ATX, tá aqui ó Arranquei tudo que era componente Um CI TL494 O que que é esse CI, Rodrigo? Ele gera pulso PWM Pulso com largura modulada Beleza? Ou seja Eu queria, porque eu queria um inversor, pessoal Pra trabalhar com isso aqui ó Bateria de no-break Que eu tenho alguns no-break aqui pra reparo Outros que já foram a bateria pra blá 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 Pro saco E ainda assim elas funcionam pra emergência Então aqui eu tenho uma bateria de um SMS ó Um no-break 12 volts essa bateria E é o seguinte Pra que isso? Aqui onde vivo Falta muita energia Toda hora Inclusive tá programado pra faltar energia amanhã Das 8 às 15 da tarde Por bem Com uma bateria dessa aqui A gente consegue Dar carga No celular Consegue manter uma luz de emergência Consegue ligar duas, três lâmpadas LED Por bem Então foi pra isso que eu montei Outro circuito inversor Que vocês devem ver aí no fundo Tá montado aqui ó E a diretora pode conseguir pegar Onde a gente utiliza o TL494 Eu não vou fazer esse vídeo dividido Pra não enrolar vocês, ok? O TL494 E dois MOSFETs IRFZ44N Pronto É o MOSFET mais barato que tem É o circuito integrado Que eu tirei daquela placa Daquela fonte Que eu falei pra vocês É o seguinte Um pequeno transformador aqui ó De somente 800 mA Dá pra usar o maior? Pã Dá É isso aí Dá pra usar Mas eu não tenho outro Então utilizei esse E é o seguinte Parece que a gente vai conseguir Fazer a parada funcionar Já medi forma de ano no osciloscópio Já vi a frequência De trabalho Do circuito Que foi o que eu mais sofri Ah, mas Rodrigo Tu falou que copiou de outras pessoas Não, não, não Eu tive que Pensar E resultado Tanto o resistor Capacitor E alguns outros componentes Do circuito Eu tive que Teste e erro Teste e erro Teste e erro E aí achei A frequência mais próxima Dos nossos 60 Hz Aqui no Brasil Que foi 60.55 Hz O que está ótimo Já que Nós não vamos alimentar Uma TV E por aí vai Porque o circuito Não comporta isso Pessoal Então O circuito está montado Aqui na protoboard Eu vou dar um plan E a diretora vai pegar Vou mostrar aqui o circuito Na protoboard Vou mostrar também O esquemático eletrônico Ok Com já os valores De componentes Atualizados E vocês vão poder Montar aí na bancada De vocês Para quê? Para poder carregar o celular Para poder ter uma lâmpada De emergência Quando acabar a luz Poxa Rodrigo Minha região Nunca acaba a luz Parabéns pra ti Porque aqui No norte Em Manaus Amazonas Cara Ah tu tá na UAPA Não Não tô na UAPA Mas a parada É bem parecida E é o seguinte Vou mostrar pra vocês Toda a parafernália Que eu tenho aqui Atrás de mim E a gente fecha esse vídeo Pessoal Então a gente tá aqui Mostra pra vocês Aqui o circuito Na protoboard Tá aí Os dois MOSFET Rodrigo Mas tá fora Do dissipador de calor Dá Dá pra trabalhar assim Tá aqui O TL494 Que veio daquela Fonte Queimada Tá Temos aqui Um capacitor Um resistor Pessoal Não tem mais mistério não Temos dois diodos Aqui de proteção Bom Esses diodos aqui Ah Rodrigo Pra que o diodo? Realmente Dentro do MOSFET Já tem diodo De proteção Ok Mas eu coloquei Por fora Para garantir Maior proteção Já que Eles estão ligados Aqui ó Num transformador externo Beleza E é o seguinte A gente pode Simular aqui ó O funcionamento Do circuito Com a fonte De 12 volts Tá ali Dá pra simular Ok Mas assim como A intenção É trabalhar Com a bateria De 12 volts Aqui Que Quanto ela tá Marcando Vamos marcar aqui Vamos ver aqui ó Tá lá 12.7 volts Ou seja A bateria tá carregada Tá boa Parece né Então pessoal O que a gente vai fazer Vai ser Já mostramos O circuito Ah Rodrigo Não viu Esquemático eletrônico Isso aqui ó Não tá legal ainda Mas Eu encontrei os valores Diretura Dá aquele zoom out Aí ó Fora Pra o pessoal Ver de um panorama geral Circuito do inversor TL494 Eu vou ter aqui Será necessário Os diodos Sim São necessários Tá Não obrigatórios Necessários E aqui o principal ó Pra oscilar Em 60 hertz Esse resistor De 22K Não presta A gente utiliza Um de 39K Um 3K9 E o capacitor Que parece cerâmico Ou poliéster Que tá aqui gravado De 4,7UF Esquece É um de 3,3UF Polarizado Pronto Basicamente isso Entendeu Basicamente isso Circuito atrás Não presta E Aqui tem o esquemático Vocês podem Dar um pause aí Copiar e colar Tá o circuito montado E agora O que a gente vai fazer Vai ser Pegar polo Positivo e negativo E ligar Na bateria Tá Na bateria Que nós temos aqui Para saber Se ele vai Se ela vai ser capaz De alimentar o circuito Você já Viram a medição Dela lá Ligamos ela Aqui Tá ligado Então aqui Já deveria ter energia E realmente tem Olha aí Olha quanto já tem Na saída 110V Tá indicando 110V Vamos ver se é verdade Vamos ligar ele aqui Olha aí Pessoal Tá lá É difícil pegar Não sei A diretora Tá pegando aí Eu não posso tocar Eu não posso tocar Porque eu vou tomar Um choque Olha aí Olha lá 110V Tá indicando Que tem tensão Alternada Alternada Tá aqui Vamos ver a frequência Olha a frequência Olha a frequência Pessoal 61V Rodrigo Mas não é 60V Realmente Estamos querendo muito Mas tá bacana Para Com o que Esse circuito Vai trabalhar 61Hz Tá mais que bom Entendeu Então pessoal Aqui ó Eu tenho duas lâmpadas Ó Pra vocês verem Tá lacrada uma A outra já tá aberta Mas as duas são Ourolux É a marca que tem aqui 6W Lâmpada LED E o que a gente Interessa é Mas Rodrigo E esse transformadorzinho Aqui De quanto é Bom pessoal É pequenininho mesmo É o que eu tenho aqui ó É um De 12V 800 12V 800mA Tá 12 mais 12 Ou seja Ele é fraco Mas é bom Tá E resultado Pra gente Que tá no escuro Quando acaba a luz Aqui Imagina ter uma lâmpada Dessa Pra funcionar Será que ela funciona Por bem Olha aqui o nosso Multímetro Continua marcando Lá ó Tá ligado aqui ó Na bateria Não é na fonte E vamos ligar aqui ó Vamos simular Que a gente ligue A lâmpada Olha aí Olha aí pessoal A lâmpada bacana Funcionando ó Apaguei Liguei ó Olha aí Ó Tá vendo Uma lâmpada Diz Ah Rodrigo Mas é fraca Cara Fica no escuro Entendeu E é o seguinte Ah mas Eu não acredito Vai ver Essa aqui é mais fraca Rodrigo Eu não vi a potência Tudo bem Tá vendo aqui Tá lacrada ainda Essa ó Tá lacrada Vamos ligar aqui ó Tá lacrada Tá ali Orolux E tal Vamos ver Olha aí pessoal A lâmpada acesa Também Pô bem Tá aprovada aí Tá na bateria Aqui diretora Mostra lá ó Tá na bateria E pessoal Temos a lâmpada Funcional Funcionando Pô bem Seguinte Eu não vou mostrar aqui A forma de onda No osciloscópio Tá Porque eu acho Que não tem necessidade Mas Por que não tem necessidade Porque vocês conseguem ver Que No osciloscópio Se não tivesse Esse circuito aqui Oscilando Canal 1 E canal 2 Diferente Antifase Não teria como Gerar uma tensão Alternada Nesse transformador E automaticamente Não ligaria nada Pessoal Então vocês continuam vendo Na bateria Tá aqui ó Temos quase 110 volts E a parada E a parada funcionam Funcionando Tranquilamente Ah mas Rodrigo Pra que isso aqui Pessoal Outra coisa Pra poder carregar o celular Basta ligar Basta ligar o carregador Por exemplo Por exemplo o que Não sei Não sei o liquidificador Alguma emergência Não mas por exemplo A diretora Falando de liquidificador É uma boa pergunta Ela não vai carregar Um liquidificador Mas pra tentar ligar aqui Não é o ideal Já que esse circuito Ele trabalha com onda Quadrada Não tem senoidal aqui Então Vamos utilizar o circuito Mais simples aqui Pra poder carregar A bateria do celular Pra poder ligar Uma lâmpada LED Tá Mas Para outros tipos de circuitos Talvez esse aqui Não seja o mais apropriado Como eu afirmo Que o liquidificador A batedeira Não são os mais adequados Pra cá Mas O computador Nem o computador E o O que significa é Eu tenho um circuito Que faz algumas coisas Mas não tudo Mas de qualquer forma Ter uma lâmpada acesa No escuro É uma luz E ter O meu celular Carregado No escuro Também a outra luz Pessoal Eu fecho esse vídeo por aqui Deixa o teu gostei Eu aproveito Pra falar da loja Arduinoomega.com.br Arduinoomega.com.br No nosso blog Eletronicaparatudor.com Vocês encontram Um banner Na lateral direita Onde vocês vão ter Até 10% de desconto Comprando nessa loja É isso aí Fiquem com Deus E até a próxima E tchau AudioJungle AudioJungle Onde? Ja